Por que eu não estou surpresa? Não foi difícil encontrar você. Nosso sistema de satélite ainda funciona e não tem muita gente voando hoje em dia. Além disso, eu sempre soube que seria levada até seus amigos. Lealdade é superestimada. Parado. Sentem. Não quero que machuque meus cachorros. Jogue as armas. Obrigado. Agora chute-as pra cá. Ótimo. Não parece muito bem, Bennet. Olha, eu estou muito ansioso pra brincar com a sua cara. O que que é? O T-Virus me trouxe de volta. Mas se ele é tão forte, ele luta pelo controle. Eu pensei que se ingerisse DNA humano fresco, eu corrigiria o desequilíbrio. Por isso a tripulação abandonou o navio. Não tem problema. Agora eu tenho um novo subordinado. E um novo plano. Você foi a única que se deu bem com o T-Virus. Seu DNA é mais forte do que o dos outros. Se eu ingerir você, retomo o controle. É uma ideia muito inteligente. Só tenho um problema com esse plano. Pare, pare. Onde está? E qual seria? Eu não estou no menu. Você quer ser porque eu não estou em um nível de mais direção? Isso é efeito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não... O que é isso? O que é isso? Como é bonito a família se encontrando Chris e Claire Redfield Vocês se tornaram um grande inconveniente pra mim E aí E aí E aí E aí